Oi, o AgroRecord está começando, confira os destaques do que nós preparamos para você para a edição de hoje. A produção de tomate industrial em Silvânia, o produtor tem boa expectativa de colheita. Nós vamos mostrar como está a colheita do milho safrinha. Tem produtor que vendeu o milho antecipado e agora não sabe o que fazer para cumprir o contrato. Representantes de Israel visitam Goiás para falar de parcerias nos setores de agricultura e tecnologia. E ainda uma reportagem sobre os resultados da ecoterapia, um método terapêutico que tem como base o contato com cavalos. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Gente, o tomate para a indústria é cultivado diferente do de mesa. O produtor tem boa expectativa para esta safra, viu? O Leonardo Gonçalves e o Adiel Fábio foram numa plantação lá em Silvânia ver como está a lavoura. O Eli José está animado com a produção de tomate industrial neste ano, tanto que aumentou a área plantada. Na safra de 2020, o produtor cultivou 182 hectares e neste ano plantou 304 hectares. Ele tem gostado dos resultados do tomate rasteiro, que é utilizado em escala industrial. A principal diferença dele é que este é cultivado no chão, por isso que a gente chama tomate rasteiro. E as variedades são todas diferentes, não que este não seja um bom tomate para a salada também. Tomate de mesa é colhido em várias etapas também. E este aqui não, este aqui quando ele chega, chega todo ele e a gente colhe de uma vez só. Esta área é de mudas transplantadas. Isso significa que as mudinhas vieram para cá, foram colocadas aqui na terra. E o ciclo desta variedade varia de 90 a 100 dias. Portanto, esta lavoura aqui deverá começar a ser colhida daqui a uns 10 a 15 dias, por exemplo. E a gente observa que os pés de tomate estão bem carregados, As frutas estão amarelando já para o lado do vermelho. E toda a produtividade vai para uma indústria aqui de Goiás, de produtos atomatados. Tudo isso aqui vai virar extrato e também ketchup. E a expectativa é boa de produzir 130 toneladas de tomate industrial por hectare. E o preço de venda também melhorou. Na última safra, o Eli vendeu a tonelada deste tomate para a indústria a 220 reais. Já neste ano, conseguiu um preço melhor, 300 reais a tonelada, um aumento de 80 reais. Mas em contrapartida, tudo subiu de preço, desde o calcário, fertilizantes, energia e até o combustível. É, produzir já não está num valor que cobre as despesas não. No fim, a lucrutividade vai ser parecida com o ano passado. E tudo encarece para produzir. Estamos no período de seca na região centro-oeste. Chuva? Não temos nem previsão. E para a terra produzir, é preciso jogar água. E muita água. Está vendo aí? O tomate precisa ser irrigado. Haja água e também energia para movimentar o pivô central. Tudo isso acarreta custos na produção final. A média nossa de irrigar o tomate nessa fase, esse que a gente está vendo aqui, está um tomate já com 95 dias. A média aqui é 35 milímetros por semana. E você sabia que o tomate industrial tem algumas características? Primeiro, o industrial é rasteiro e não precisa de estacas. Além disso, na lavoura, a gente vê o pulverizador aplicando defensivos para evitar pragas e doenças, já que o tomate fica em contato direto com as folhagens e com a terra. Mas por causa do clima que derrubou a temperatura em Goiás, algumas plantas têm sentido frio e acabam não produzindo o esperado. O produtor precisa estar de olho na lavoura. O pé de tomate sofre com frio. Esse aqui, por exemplo, por causa do tempo frio, as folhas estão roxas. Além disso, o pé de tomate não absorveu todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento das frutas. Nesse caso, faltou fósforo, enquanto esse outro pé aqui, as frutas estão bem desenvolvidas. Ou seja, o produtor pode ter uma porcentagem de perda na produtividade. As perdas na lavoura são esperadas em qualquer tipo de plantação. Nem todos os pés conseguem produzir de acordo com o esperado. Alguns atrofiam, ficam doentes e não conseguem produzir frutas perfeitas, viçosas e graúdas. Então, por isso, o produtor investe em aplicar os nutrientes e adubos necessários para tentar recuperar a planta. E assim, desenvolver todas de maneira uniforme. Mas isso está custando muito caro. O fósforo disparou no preço, sem falar nos outros nutrientes. Em novembro, estava a tonelada de 2.540, eu paguei. Agora, se for comprar por agora, já está na faixa de 4.500, por aí. Encarece tudo. É a base nossa de fertilizantes do tomate. Segundo o IFAG, Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, aproximadamente 11.450 hectares foram plantados neste ano. Um aumento de 8,8% da área plantada em relação ao ano passado. E a previsão é produzir 92.900 toneladas nesta safra. Aumento de 7,5% em relação ao ano passado. A colheita nesta roça vai começar em breve. E o produtor vai ter que desembolsar mais uma boa grana para colher os tomates. É que a colheitadeira é alugada. Só na área de plantio do Eli José, o trabalho de colheita vai levar uns dois meses. Haja dinheiro para custear as despesas. Com relação ao ano passado, de 2.800, 2.900 que eu paguei por hectare para colher, esse ano vai para uns 3.300, por aí. Em função também da produtividade, que a colheita é por tonelada. E se tudo está subindo de preço, como diesel, gasolina, produtos e insumos à base de dólar, a boa notícia é que o agro continua em recordes de produção, pelo menos falando em tomate industrial. Mas que o preço de venda também subiu. Por isso, é hora de pensar o futuro e já planejar a safra do próximo ano. Eita, seu Eli José, e a gente sabe que haja coração para ser produtor de tomate. Tem o custo de produção que está cada vez mais caro, pandemia, dólar subiu, prejudicou todo mundo. E uma falha muito grande que a gente tem hoje, uma dor muito grande dentro do agronegócio, que é a mão de obra. Tem muita oportunidade de trabalho, muita vaga de emprego, só que não tem gente qualificada para fazer isso. Então, eu sempre falo aqui no AgroRecord para as pessoas fazerem cursos e irem atrás. Porque essa história aqui de colher o tomate, de transportar o tomate, falta gente para poder fazer isso. E quando se fala de mercado de tomate, tem que ter nervos de aço também. Inclusive, dessa vez a gente mostrou aqui o seu Eli José, com a plantação dele de tomate industrial, mas nós estamos preparando uma também de tomate tipo grape em estufa para você conhecer. É só ficar ligado aqui no AgroRecord. AgroRecord. Bora para o nosso mito ou verdade de hoje? Olha só, gente. Conhece esse bichinho aqui, criatura? Olha ele aí, ó. Mas isso dá um trabalho, dá uma dor de cabeça, um incômodo para os animais. É tanta doença e prejudica tanto o rebanho. O nosso mito ou verdade de hoje é sobre um problema enfrentado por muitos criadores de animais. O carrapato. Difícil a gente achar um criador que tem, que não tem ou que não teve esse problema quando o assunto é criação de animais. A nossa pergunta, a primeirinha de hoje do Mito ou Verdade é a seguinte. Os animais costumam ter mais carrapato nesse tempo seco? Será que isso é mito ou será que é verdade? Mais uma vez aqui, exaltar o trabalho dele que é tão caprichoso, né? O nosso amigo Guilherme sempre trazendo uma arte aqui para o nosso Mito ou Verdade. Tá com problema de carrapato aí? Não sei o rebanho? Fica com a gente que já já tem resposta para você. Olha, o melhoramento genético contribui para o aumento na produção com custo menor. Diante disso, a Universidade Federal de Goiás vai realizar um simpósio para incentivar o empreendedorismo na área de pesquisa e melhoramento de plantas. O Leonardo Gonçalves vai mostrar. Na agricultura, os desafios são constantes. Um deles é encontrar sementes mais modernas e que sejam resistentes ao ataque de pragas e influências climáticas, por exemplo. Quando a gente vê uma plantação de milho, não dá para ter uma ideia da pesquisa aplicada para chegar ao objetivo de conseguir fazer que as espigas fiquem grandes, com grãos bem preenchidos e com produtividade acima da expectativa. Ou seja, quanto mais tecnologia utilizada nas sementes, menor poderá ser o uso de produtos químicos. As pesquisas são importantes para contribuir para o aumento da produção. Hoje se usa milho em quase tudo, tanto na alimentação animal como na alimentação humana. E com o constante crescimento da população, é necessário produzir cada vez mais e conseguir manter uma cadeia alimentar funcionando plenamente. O nosso objetivo não é simplesmente trazer novas cultivares para o mercado. E sim, cultivares que tenham características próprias, que tenham suas peculiaridades próprias com a nossa cara, com a cara do nosso trabalho. O Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG vai realizar um simpósio para incentivar o investimento em pesquisas para aumentar a produtividade e qualidade da produção agrícola. Esse evento é voltado, por exemplo, para profissionais da agronomia, biotecnologia, engenharia florestal, produtores rurais e estudantes interessados em aprender mais sobre o melhoramento genético e conservação de plantas. Esse simpósio vai acontecer nos dias 18 e 19 de agosto. O nosso objetivo é mostrar que o empreendedorismo, tanto no melhoramento como na conservação de plantas, ele pode ser sim uma realidade. A pesquisa faz parte de qualquer cultura. E como se produz de tudo um pouco no Brasil, como por exemplo soja, milho, sorgo e arroz, o desafio é produzir mais num espaço menor e usar menos produtos químicos. Um outro assunto que será tratado no simpósio é a floresta plantada. Ou seja, plantação de eucalipto transgênico. A gente vê um aumento da representatividade do setor florestal para a nossa balança comercial, um aumento nas áreas de plantio. O Brasil hoje possui mais de 7 milhões de hectares de plantios comerciais de eucalipto. E essa área está aumentando. Novas fábricas estão sendo anunciadas, a base florestal das empresas privadas estão aumentando para suprir a demanda que só cresce por produtos de origem florestal, como papel, tixo e outros derivados da madeira também. O agronegócio dá base para tudo. Aqui a gente está mostrando milho. Eu já mostrei várias vezes milho em Silvânia. Esse milho aqui que a gente viu com o pivô de irrigação é milho irrigado lá na região de Jussara. Então, cada vez mais, terras onde não se produziam agora começam a produzir por causa da tecnologia, por causa de estudos. Inclusive, muita gente mira lá em Israel na tecnologia que eles têm lá. Olha que linda essa plantação aqui. E muita gente também tem visto cada vez mais a lucratividade do agronegócio. E durante a pandemia, a gente percebeu que o único setor que não tremeu nas bases foi do agronegócio. Então, é importantíssimo participar desses eventos, essa troca de conhecimento. Muita gente que não era do agro está vindo para o agro porque entende a força que tem. E se você se interessou em participar desse simpósio, pode mandar um e-mail para esse endereço que está aí, aparecendo para você. Grupo eugen.com Está aí na tela para você. Pode tirar uma foto aí do seu vídeo. As inscrições vão até o dia 17 e a participação no evento é de graça. Olha só, conhecimento para o agro e de graça, hein? Não perde o tempo, não. Aproveita essa chance. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Dois produtores assistidos pelo Senar Goiás inovam com a fabricação de iogurte na fazenda e a venda de leite tipo A. Um deles também criou um aplicativo para atender as necessidades da propriedade e venceu uma das categorias do desafio agro-startup. Vem ver. Na fazenda Santa Luísa, em Alexânia, o trabalho com o gado leiteiro começou em 1975. Mas os desafios dessa área são grandes e por isso foi preciso inovar. Desde 2018, a venda de leite tipo A e a fabricação de iogurte artesanal de primeira passaram a ser o carro-chefe. O nosso produto não vai química nele, é um produto artesanal, feito com leite integral, o leite só da fazenda, então a gente tem o controle da qualidade do leite, Deus da Ordenha, até no envase do produto. Márcio cuida da produção e o irmão dele, o Marcos, da gerência. Para ser mais otimizada e com controle de cada detalhe, como inseminação dos animais, parto, lactação, produção, bezerros e a sanidade por completa e sem precisar de internet, ele desenvolveu o aplicativo Milk Farm. Olha, o aplicativo cuida de quatro macroprocessos dentro de uma fazenda produtora de leite. Ele cuida do financeiro, da reprodução, da produção e da saúde do animal. Então, ele cuida desses quatro aspectos dentro da... faz a gestão desses quatro processos dentro da propriedade. O aplicativo criado da porteira para fora, ou seja, já aprovado para ajudar outros produtores, foi primeiro lugar na categoria Acelera Campo do desafio agro-startup do sistema FAEG Senar e Sebrae neste ano. Foi fantástico, né? Ou seja, uma oportunidade muito grande de você poder formatar um produto e de entender o que é esse mundo de startups, né? E de acabar vendo a possibilidade de levar nosso aplicativo para outros produtores também. Eu acho que o principal foi isso, né? Ou seja, de uma necessidade nossa poder ofertar esse produto para outros produtores. Mas o Senar Goiás está presente na propriedade há quase um ano, com assistência técnica e gerencial para a agroindústria artesanal, para alavancar principalmente a produção e a venda de iogurte. O iogurte é bastante interessante, já que ele tem uma margem boa de lucratividade em cima do produto e é um produto que pode atender, atende muito bem o público infantil. Então, é uma ideia diferente dentro da assistência técnica e gerencial. Agora, o foco da ATG do Senar Goiás é a aprovação do registro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. A assistência técnica e gerencial agroindústria contempla outras produções, que é o exemplo da produção de lácteos, iogurte e leite pasteurizado. Então, como a produção de leite pasteurizado e iogurte não é contemplada ainda no selo arte, a gente partiu para a legislação para a inspeção estadual e, posteriormente, o SISB, que é uma legislação que permite que ele comercialize o seu produto em todo o território nacional. Nós temos uma meta para 2 mil litros dia. e colocamos todo esse produto no mercado. Então, a gente está aqui dentro da fazenda e tudo isso e o Senar vem agregar bastante, né? Traz bastante informação aí para a gente e tudo e ajuda a direcionar. É um trabalho maravilhoso, muito sério, que enche a gente de orgulho e que muda realmente a vida do homem do campo. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a colheita do milho safrinha e os desafios para o produtor diante das perdas na lavoura. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Feliz dia dos pais, para os papais que estão assistindo a gente hoje. Um beijo grande de toda a equipe do AgroRecord para vocês, viu? Olha, nós já temos a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje, que é sobre carrapato. Ai, 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 isso é problema, hein? E aí, gente, a nossa pergunta é a seguinte. Os animais costumam ter mais carrapatos no tempo seco? Será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, minha querida produção, é mito ou verdade? É verdade, gente. Olha só. E a gente tem uma explicação para você. O médico veterinário Tiago Azeredo vai falar. Durante os meses de seca, é normal que haja um maior número de carrapatos nos animais e um menor número de carrapatos no ambiente. O contrário acontece na chuva, quando há um maior número de carrapatos no ambiente e menor no animal. Então, por haver maior parasitismo durante o período seco, é nesse período que acontece o maior número de mortalidade pelas doenças relacionadas a esse parasito. Então, a tristeza para estar envolvida, por exemplo, tristezinha, ela tem uma incidência muito maior no período de seca por conta desse maior parecer de carrapato. Então, isso é verdade. Daqui a pouco, a gente tem mais perguntas. Hoje, nós estamos falando aqui no Mito ou Verdade sobre o carrapato que incomoda não só os animais, mas também é um perigo para a saúde dos seres humanos. E os bichinhos ficam tudo incomodados, né, gente? Como é que pode, né? E dá um trabalho danado para o pecuarista isso aqui. Olha lá os bichinhos, não tem sossego, né? Olha, no sudoeste goiano, 60% das plantações de milho safrinha foram colhidas e a produtividade média até agora é de 50 sacas por hectare, só metade do ano passado. Olha o prejuízo. Além do atraso no plantio e da falta de chuva, a geada no início de julho prejudicou ainda mais essas lavouras. O Manuel de Oliveira preparou uma reportagem para nós. A falta de chuva no início deste ano comprometeu a produção da safrinha, principalmente quando falamos das lavouras de milho no sudoeste do estado, principal região produtora de grãos. A quebra na safra chegou aos 40% em Goiás. Isso dá um reflexo imenso, porque você tem uma planilha de custo, você tem as obrigações e faz com que, de uma certa forma, terão uma preocupação para fechar a conta da safrinha. Felizmente, nós temos algo compensador, que é o preço. Então, o preço, pela queda da oferta do produto, o preço elevou e você tem, então, e talvez não terá uma perda tão grande no fechamento financeiro. Mas, se tratando de produtividade, com certeza teremos 40% de perda. Normalmente, o rendimento médio das plantações de milho neste período é de 100 sacas por hectare. Neste ano, a média deve cair. Aqui no sudoeste goiano, 60% das plantações de milho já foram colhidas. A média é de 50 sacas por hectare. A metade, quando nós comparamos com os números do ano passado. Esse é o reflexo do atraso no plantio, da falta de água e também da geada que aconteceu aqui em Jataí, no início do mês de julho. Nossa, a geada foi terrível. Porque a geada tem um fator que pesa muito na produtividade. Porque, na verdade, ela diminui o peso do milho, né? O milho, as folhas de cima, é que mantém o peso do grão, né? E aí, você anula as folhas de cima, o milho seca muito rápido e daí ele não consegue formar o grão. Então, o peso específico do milho fica baixo. Então, a gente olha, parece que está bonito, a lavoura está boa, parece que a mulher que vai colher não tem peso. Segundo o levantamento feito pela Companhia Brasileira de Abastecimento, a produção do milho terá uma redução de 26% em relação aos números do mês passado. Este percentual representa 2,6 milhões de toneladas a menos do produto. E é claro, esses números preocupam o produtor. Muito ruim, né? Porque a gente tem contrato. Quem não tem contrato, por pouco que colhe, ainda o preço compensa. Mas quem tem contrato, que a maioria, né, 80% mais, 80%, tinha contrato. Aí, para honrar os contratos, não tem o produto. De acordo com o professor João Geraldo, a baixa produção está fazendo com que o Brasil compre milho de outros países. A maior parte da produção do milho é consumido internamente. É evidente que nós temos os contratos de exportação de milho, principalmente, né, para a China. Mas eu acredito que, dessa vez, o Brasil terá que fazer uma inversão para poder adequar o seu consumo interno. Nós teremos que importar o milho. E isso já vem sendo feito. Já estamos importando o milho da Argentina, vamos importar do Uruguai. Grandes empresas que dependem do milho, né, principalmente na fábrica de... de fabricação de ração, já estão importando esse milho. Então, para falar em termos de valor de mercado, o milho ainda continua sendo sustentado, né, por essa forte demanda da China. Ele é sustentado pela forte demanda interna. E ele ainda tem um fator dólar, porque o milho, como sendo uma commodities, ele é negociado na Bolsa de Mercadorias, principalmente em Chicago. Então, quando eles estabelecem um preço internacional por milho, o mercado interno tem que absorver isso também. Quando ele começa a falar a China, a Bolsa de Chicago, já fica todo mundo de cabelo em pé, né? Quando que a gente ia imaginar o quanto a gente exporta de milho, que a gente ia precisar comprar o nosso próprio milho de volta? Agora, isso interfere não só no preço da carne, porque a gente precisa da ração para alimentar os animais. Aí, a carne bovina, suína, ovos, e o que muita gente esquece, que o milho, assim, desse preço, essa quebra de safra que veio, veio também a geada, isso também interfere até, sabe onde? No preço da sua cerveja. Você que gosta de tomar uma? A situação ficou tão crítica para a gente, mas é lógico que a gente espera que na próxima safra, os produtores em si, o mercado também contribua para isso, para a gente conseguir tirar, né? Pelo menos, dar uma balanceada aí, que ficou complicado o negócio. Olha quem já chegou aqui no AgroRecord, gente, é só ver essa bancada aqui, que eu já vejo direitinho. Eu já vejo hoje, tutu de feijão, maravilhoso, com aquela linguiçinha, né? Gente, hoje é dia dos pais, hoje pode. Ah, mas Ju, meu pai gosta de feijoada, feijão preto, barão, maravilhoso. E hoje também pode, aquele arroz branquinho, soltinho, Bruninha, com aquela rapa amarelinha no fundo da panela, assim, bem soltinha também. Hoje é dia dos pais, é dia de fazer aquela comida saborosa, maravilhosa, para o seu paizão, e é claro que tem que ter todos os produtos barão aí na sua casa, especialmente se hoje for dia daquele franguinho caipira, que seu pai tanto gosta. Arroz e feijão no dia dos pais? É claro que é barão. Arroz e feijão? É claro que é barão. Com barão? Com barão, dia dos pais, também é dia de comer bem. Você já sabe, né? Arroz e feijão? É claro que é barão. Vem cá comigo, olha, gente, olha essa notícia, que importante para nós, que importante para Goiás e para o agronegócio em si. Representantes de Israel vieram para a Goiânia para avaliar a possibilidade de parcerias nos setores de agricultura e tecnologia. O país é um exemplo para o restante do mundo no cultivo de alimentos com alta produtividade, apesar da escassez de água. Acompanhe agora na reportagem que a Patrícia Piazza preparou para nós. Foram dois dias de visitas a Goiás. Os representantes da Embaixada de Israel passaram por instituições públicas, a maioria ligadas ao agronegócio. O objetivo da comitiva é avaliar oportunidades de relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Israel nos setores de agricultura e tecnologia. O embaixador Davi Atar e o adido israelense de agricultura Ari Fischer foram recebidos pelo vice-presidente administrativo da FAEG, Armando Hollenberg, acompanhado pelo secretário estadual de agricultura, Tiago Mendonça. Na agenda de discussões, a formação profissional de jovens no campo, introdução da agricultura nas escolas e investimentos no reaproveitamento de lixo para a produção de biogás e biofertilizantes. O Brasil, ninguém tem dúvida que vai ser o maior produtor do mundo e para isso o Brasil precisa fazer algumas mudanças, por exemplo, como a gente pode produzir mais com menos, essa é a questão. Então, Israel pode trazer a tecnologia da agricultura de precisão, a irrigação, a tecnologia de irrigar somente quando precisa, pulverizar com defensivo somente quando é necessário e é isso que a gente está trazendo. Ari Fischer é brasileiro, mas vive em Israel há 30 anos. Ele presta apoio diplomático a Davi Atar, responsável pela embaixada israelense no Brasil. O primeiro secretário explicou o porquê de escolher Goiás para conhecer a tecnologia usada aqui e principalmente oferecer novas possibilidades. Goiás é um lugar muito especial para nós. Se você está olhando, Goiás está no centro do Brasil, você tem aqui uma população maravilhosa, você tem aqui uma liderança na área de agronegócios, mas também vocês aqui estão em todas as rotas principais de comércio e de negócios do Brasil e também sua proximidade com Brasília dá oportunidade especial para a embaixada fazer esse intercâmbio com esse Estado em particular e também, se você me permite, o povo caloroso do Goiás e seu jeito também é uma coisa que coloca vocês num lugar muito especial para a embaixada. Israel sofre com a chuva escassa e um terreno árido, metade do solo é desértico e apenas 20% são aráveis. Apesar disso, o país é grande produtor e exportador de frutas e hortaliças e é ainda líder mundial em tecnologia agrícola. Lá, eles aprenderam na dificuldade a produzir. O país conseguiu fazer florescer no deserto, como mostra esse vídeo gravado com o produtor. Na plantação de milho, mais tecnologia. Israel hoje tem três fontes de água, o Mar da Galileia, que não é suficiente para abastecer todo o país, nós temos a água da dessanização, que são técnicas desenvolvidas em Israel e nós temos águas dos poços artesianos. Essas três águas se juntam numa única adutora e fornecem água não só para Israel, como para os palestinos e também para o governo jordaniano no acordo de paz que nós fizemos com eles. A visita também se estendeu para a Embrapa, uma das empresas públicas mais importantes no desenvolvimento de tecnologia do Brasil. O Campo Samambaia da Universidade Federal de Goiás também foi ponto de parada da comitiva que foi recebida pelo reitor Eduardo Madureira e pelo secretário de Agricultura de Goiás. A Universidade Federal de Goiás vem cada vez mais trabalhando na possibilidade de parcerias internacionais. E uma parceria com Israel, que é o berço da inovação de muitas tecnologias em determinadas áreas são referências para o mundo inteiro é fundamental para que a gente possa criar laços estreitar laços fazer parcerias e atuar em conjunto para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado. Durante a reunião foi discutida a possibilidade de um intercâmbio entre estudantes goianos e israelenses. Para que isso aconteça é necessário a assinatura de um termo de cooperação que foi discutido com o secretário de agricultura. Isso vai ser acertado ainda já conversamos com os nossos doutores, professores aqui com a nossa reitoria e também com o adjunto aqui da Embaixada de Israel. A ideia é que eles possam vir agregar nesse programa Agrinho dando premiações para as escolas que queiram participar tanto com a instalação de biodigestores reutilização de água energia solar e uma vasta inovação da sustentabilidade. Fantástico isso, viu? Sabe o que é fantástico também? É você fazendo cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Gente, está precisando de tanta mão de obra lá no agronegócio e tanta gente oferecendo trabalho. Tem curso do Senar em Formosa Secagem e Armazenamento de Grãos do dia 12 até o dia 14 deste mês. Mais informações no Sindicato Rural de Formosa. Tem mais oportunidade de curso para você dessa vez em Cromínia Agricultura de Precisão Operação e Manutenção de Semeadora. É do dia 13 até o dia 14. Dois dias de curso. O curso é gratuito. Mais informações no Sindicato Rural aí de Cromínia. E tem mais oportunidade para você. Cromínia também? Gente, não deixa de ir lá no Sindicato de Cromínia não, viu? É uma chance e tanto. Esses cursos do Senar são cursos que são de graça e você pode aproveitar muito. É muito bom. Já sai praticando. Tem curso do Senar lá em Petrolina Produção Artesanal de Cervejas Especiais. Está muito em alta. Dias 12 até o dia 14. Dois dias de curso. Tem mais informações para você no Sindicato Rural de Petrolina. E outros cursos também se você estiver interessado lá no sistemafaeg.com.br barra Senar. Tem sempre um curso para você que vai ser muito útil. Você que está planejando aí entrar para o meio rural, para o agronegócio. Não falta trabalho, viu? Então corre lá no Senar que é uma mão na roda e tanto, viu? Vem cá comigo que eu tenho um recado especial para você agora. Atenção você que é produtor rural. A Enel Distribuição Goiás está investindo em um plano para melhoria da qualidade do fornecimento de energia na zona rural. O plano prevê atendimento prioritário em fazendas onde as quedas são mais constantes além da instalação de uma tecnologia de religação automática da rede em caso de queda agilizando a solução. Outra frente é a substituição da rede em trechos que estão com defeitos colocando uma rede nova e moderna. Essas ações e obras estão a todo vapor para transformar o fornecimento de energia na zona rural dando ao produtor rural de Goiás ainda mais energia para vencer os desafios do campo. Para facilitar o contato do produtor rural a Enel criou o WhatsApp rural que é o 629-859-19241 está aí no seu vídeo 629-859-19241 disponível todos os dias 24 horas por dia. Anotou? Tira uma foto aí para você não se esquecer 629-859-19241 com a Enel você pode escolher um amanhã melhor. Ó, vem cá que agora a gente tem mais uma pergunta do nosso mito ou verdade estamos falando de um bicho que dá um trabalho hoje que é o carrapato vamos ver a gente quer saber de você o seguinte agora aplicar carrapaticida em dias de muito sol pode intoxicar o animal será? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Eu sei que o carrapato dá muita dor de cabeça e é muito melindroso o manejo dele é muito cuidadoso então fica com a gente que já já eu te conto se aplicar carrapaticida em dias de muito sol pode intoxicar aí os animais do seu rebanho e a seguir nós vamos mostrar exemplos de pacientes que conseguiram se reabilitar com a ajuda da ecoterapia método terapêutico em que o contato com cavalos é a base do tratamento a gente volta já já voltamos aqui com o nosso agro record é aquele negócio né às vezes a gente fica meio assustado mas não tem jeito de fugir tem que olhar para o mercado vem ver comigo as nossas cotações aqui do agro record de hoje acompanhar para poder fechar a conta aí no campo a soja preço médio semanal saca de 60 quilos em Anápolis sendo comercializada 164 reais e 25 centavos Catalão 158 reais e 18 centavos a variação da semana em Goiás é positiva em 0,66% ainda girando pelo mercado das cotações olhando agora para o preço médio semanal da saca de 60 quilos de milho e Tumbiara comercializando a 81 reais e 37 centavos Monte Vidil 86 reais e 14 centavos a variação da semana em Goiás é positiva está só subindo 5,31% e o boi como é que estão os nossos pecuaristas o boi preço médio semanal da Arroba Vista Goiânia bateu 302 reais e 12 centavos e Mozarlândia bateu mais bateu aí 304 reais a variação da semana em Goiás é negativa em 0,02% tem que ficar sempre de olho viu gente o mercado nosso está oscilando demais dólar pandemia a gente vê a pandemia querendo ter uma queda de repente vem de novo e tudo isso mexe com o nosso mercado olha dia 6 de julho sexta-feira foi o dia internacional da cerveja e Goiás comemorou a data com a divulgação dos resultados da produção de cerveja de mandioca de acordo com a secretaria de agricultura pecuária e abastecimento o projeto cerveja de mandioca já contribuiu para que pequenos produtores rurais em todas as regiões do estado pudessem comercializar mais de mil toneladas da raiz para a fabricação da bebida goiana lançada em dezembro de 2020 até o momento 800 famílias foram beneficiadas desde produtores arrancadores e também transportadores em 24 municípios goianos para quem achava que era só farinha que era só polvilho tapioca a mandioca in natura não mandioca gera emprego meus pais minha família trabalharam com esse produto a vida toda e trabalham até hoje então a gente sabe que o produtor quando se dedica e isso é maravilhoso poder ajudar essas famílias com esse trabalho vamos plantar mandioca o negócio está dando lucro agora vem cá que eu tenho um recado especial para você dessa vez da Tectron o grupo Tectron está há 30 anos sendo a opção mais segura para a terceirização dos serviços do seu condomínio da sua empresa ou da sua indústria o grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional garantindo sempre a satisfação de seus clientes veja o que falam os clientes da Tectron olha só bom dia bom dia sou José Manuel cíntico do Gran Suíça aqui na Nova Suíça venho falar da Tectron uma empresa parceira do condomínio há mais de 11 anos prestando serviço com excelência e qualidade em tudo o que faz se você espera isso no seu condomínio e empresa convide a Tectron e seja satisfeito como o Gran Suíça é uma empresa muito obrigado não deixe de seguir nas redes sociais arroba grupo Tectron Tectron eu também recomendo viu o boletim do mercado lácteo do mês de julho aponta queda de quase 3% no preço do leite e derivados os números divulgados pela Câmara Técnica de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás são baseados nos valores recebidos pela indústria no mercado atacadista as quedas foram observadas em todos os preços médios dos derivados que compõem a cesta a maior queda foi no preço do queijo mussarela que em junho estava R$ 27,33 e caiu para R$ 26,38 o quilo a variação é negativa de 3,49% o litro do leite e o HT caiu de R$ 3,55 para R$ 3,45 a variação negativa de 2,72% a variação total no mês de julho foi de menos 2,91% e para conferir o boletim completo é só acessar o site da Secretaria da Agricultura Pecuária e também Abastecimento está aí no seu vídeo para você agora vem cá você vai conhecer comigo agora uma propriedade rural que tem uma variedade incrível de aves ornamentais e aposta na criação se transformou em um negócio muito lucrativo quem visita se encanta veja os detalhes agora na reportagem o amor pelos animais reuniu nesse sítio aves de diferentes nacionalidades os pavões e fazões impressionam mas vocês já viram o galo polonês de Topete esse outro conhecido como palhaço veio da Espanha ele levou esse apelido por causa da crista gigante uma peculiaridade da raça já esse outro galo veio da Holanda ele pesa de 7 a 8 quilos e impressiona pelo tamanho os brasileiros que vieram de Minas Gerais não ficam atrás quando o assunto é tamanho são mais de 100 espécies reunidas no rancho dos animais que tem ainda cabras coelhos e outras espécies todos convivem em harmonia para alimentar essa bicharada toda haja ração né seu Clécio de custo eu contabilizo em torno de 6 mil 7 mil por mês eu gasto de ração para os animais o amor pelos animais veio de beço e eles decidiram compartilhar com quem vive na cidade e não tem acesso a esse contato diariamente hoje o rancho abre as portas para os visitantes em um projeto de turismo rural a propriedade já recebia visitas depois de um convite da secretaria de turismo aqui de Joinville a gente acabou abrindo as porteiras digamos da propriedade para receber visitas de uma maneira um pouco mais profissional então houve algumas adaptações aqui na propriedade para que a gente pudesse receber melhor o visitante e de lá para cá só melhorias uma ponte uma ponte sobre o riacho e uma rede gostosa para deitar ficar pertinho da natureza e ouvir o som da água um lugar para relaxar a propriedade localizada em Piraberaba Joinville também tem espaço para piqueniques e é permitido entrar com alimentos mas se preferir fica o convite para experimentar a culinária típica com receitas que passam de geração em geração o ingresso custa 15 reais e o café 10 embora a família tire o sustento da renda que vem dos turistas a maior recompensa é a reação dos visitantes muito empolgante por causa das crianças ou até o pessoal adulto que está lá na cidade às vezes nem tem não tem o contato e não tem o conhecimento principalmente a criançada fica doido não sabe nem o que faz é muito empolgante para eles a gente sente recompensado só por ver a alegria da criançada toda o que causa bastante impacto os animais os bichinhos pequenos as raças pequenas que eles podem tocar pegar e depois a parte ambiental da propriedade a parte do verde da grama das árvores da natureza isso impressiona bastante os visitantes a beleza do lugar é bonito demais agora a gente mostra isso em outras regiões do Brasil olha que coisa mais linda mas aqui a gente tem Goiatuba no trevo de Goiatuba quem passa muito por ali quem é da região de Goiatuba também você sabe disso tem o César lá do grupo Caipirão que ele tem um fogão a lenha lá um restaurante maravilhoso e ele tem essas espécies lá também animais do mundo todo eu não sei como consegue mas é uma coisa que chama muita atenção e claro as pessoas se sentem bem de estarem perto do agro perto dos animais olha que diferente é muito bom isso mexe com a gente vem cá a nossa última pergunta do Mito ou Verdade de hoje que é sobre o carrapato a pergunta é a seguinte aplicar carrapaticida em dias de muito sol pode intoxicar o animal fica V.A. aqui em cristal lá na sua fazenda tem que ficar esperto aqui com o Mito ou Verdade do Carrapato será que é Mito ou será que é Verdade e aí produção já pensou rapaz é verdade mas a gente vai ver uma explicação bem técnica aqui do médico veterinário Tiago Azeredo isso é verdade tá alguns produtos carrapaticidas logo após misturar com a água eles se ativam e quando em presença de raio solar ele aumenta a sua toxicidade isso quer dizer que se você fizer a mistura a calda e não utilizar imediatamente se você guardar para depois em contato de raio solar você pode utilizar no animal e gerar intoxicação é bem técnico gente tem que cuidar o bichinho danado de melindroso né e você já deve ter ouvido falar da ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza cavalos em Jatai o Sindicato Rural oferece esse serviço para a comunidade a Sabrina Souza vai mostrar para a gente como funciona para o Heitor ficar assim bem à vontade e montada em um cavalo é uma grande vitória ele tem nove anos e foi diagnosticado ainda bebê com autismo e deficiência intelectual mas há três anos tudo mudou ele começou a frequentar sessões de ecoterapia método terapêutico que usa cavalos está sendo um forte aliado no tratamento quando ele começou a fazer ecoterapia ele perdeu esses medos ele caía também por qualquer coisa então ele desequilibrava e com o andar do animal esse equilíbrio foi melhorando o tronco dele foi ficando mais firme então isso melhorou muito até em relação a socialização também com o animal no começo ele tinha medo até de encostar no animal ele ficava muito próximo à instrutora hoje ele já solta mais ele passa a mão no animal ele beija o animal ele alimenta o animal então assim a gente colocou justamente por isso por essa questão de ser importante para o desenvolvimento dele tem sido assim só ganhos graças a Deus as aulas acontecem no centro que fica no parque de exposições em Jataí a ecoterapia que é um tratamento a gente envolve vários profissionais para trabalhar e para atender os praticantes que no caso tem alguma deficiência ou necessidade especial usando o cavalo desde 2011 funciona aqui o centro de ecoterapia aqui no parque de exposições o sindicato rural juntamente com o Senar na época trouxe implantou o programa e traz até hoje com as lutas diárias mas consegue ainda manter aqui o centro de ecoterapia para atendimento da população As sessões de ecoterapia acontecem uma vez por semana e duram cerca de 30 minutos tempo suficiente para uma série de benefícios com apenas algumas sessões é possível ver uma melhora no equilíbrio na postura e também na interação com outras pessoas O cavalo ele é o único animal que se assemelha ao nosso caminhar humano então ele tem esse movimento tridimensional que é o movimento de frente para trás de um lado para o outro e de cima para baixo isso é reproduzido através do animal é o único que reproduz e é captado pelos nossos receptores elevados através de via eferente para o sistema nervoso central e ali acontece a neuroplastidade onde vai desenvolver vários tipos de melhora nas crianças O ideal é dar início às sessões ainda na infância e o recomendável é fazer a terapia por no mínimo dois anos A ecoterapia ela é desenvolvida a partir de dois anos porque é quando a criança já tem uma maturidade estrutural óssea para suportar o movimento tridimensional do animal do cavalo Só em Jatai mais de 30 pessoas participam do projeto que é desenvolvido pelo sindicato rural e não tem custo nenhum para as famílias No caso que o sindicato atua como o principal desenvolvedor desse programa desse projeto aqui em parceria com o Senar alguns produtores rurais até ajudam doando bons animais e juntamente com as instituições que é a APAE e a Érica de Melo que atendem aqui como parceria entram com os profissionais da saúde Lembram do Heitor que mostramos no início da reportagem? Pois é a mãe dele está bem satisfeita e indica o tratamento para outras pessoas Super indico a ecoterapia o Heitor já fez dois anos esse é o terceiro ano dele então assim eu acho que isso é importante para o desenvolvimento da criança eu recomendo muito e graças a Deus Jatai possui essa terapia gratuita então nós temos muito agradecer o sindicato rural a Érica de Melo por essa parceria e eu indico é um trabalho incrível né só dessas mães saberem que podem contar com esse tipo de trabalho já enche o coração da gente né você gostou dessa reportagem? você pode rever ela viu as nossas reportagens estão no nosso canal no Youtube youtube.com barra Record TV Goiás e você pode também acompanhar tudo pelo Instagram arroba Record TV Goiás e ainda pode participar do Agro Record pelo nosso WhatsApp 982 22 0018 mande as suas dúvidas para a gente as suas sugestões de reportagem também as suas fotos de coisas que você tem aí no seu quintal na sua propriedade viu quero deixar aqui de coração um feliz dia dos pais especialmente para o senhor para você que é homem do campo que ensinou aos seus filhos o valor de cultivar a terra de trabalhar de forma honesta a gente sabe né que essa coisa de passar o trabalho do campo de pai para filho enche de orgulho o coração de muita gente então feliz dia dos pais para você que é homem do campo e para você que é filho dê um abraço forte no seu pai tenho o privilégio de ter seu pai ainda abraça firme aí e claro continua levando aí a frente né para as próximas gerações esse trabalho no campo são os nossos pais do agronegócio assim como o meu o seu Joãozinho Galeguindo é azul um beijo feliz dia dos pais para vocês e para o senhor também viu pai o agro record volta semana que vem para você um grande beijo aproveite com a sua família tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti